Um dos leilões mais tradicionais dentro da Expo Genética, um dos leilões mais tradicionais de touros do Brasil. Naviraí Camparino, uma parceria, um casamento que deu certo. Estou aqui com o Claudinho Sabino, da Chacra Naviraí, seu Zé Humberto Vilela, da Fazenda Camparino. Claudinho, primeira vez que eu te entrevisto, e assim, uma honra poder chegar aqui em um evento como esse, a gente sabendo da preparação do gado, e com certeza vocês sempre ansiosos, né, para saberem o que o mercado vai trazer como resposta a esse trabalho tão sério de vocês. Obrigado, a honra é sempre nossa. O leilão sempre tem, a gente fala TPL, né, a gente sempre fica muito tenso para o leilão. É um posicionamento de um trabalho que a gente, a Naviraí Camparino, sempre firmou muito, né, que é ter uns animais muito equilibrados, tanto só de biotipo como a parte de números, né. Então é um trabalho de fazendeiro para fazendeiro mesmo. Todas as pessoas que passaram por aqui impressionadas com a evolução de ano em ano que vocês apresentam, é muita tradição, né. Esse trabalho, eu comecei com a orientação do Claudio Carvalho, que é o pai do Claudinho, me mostrando o que seria o Nelore ideal, né. E eu capitei a mensagem dele, que eu vi que realmente na prática é o gado que funciona, é um biotípico, que tanto faz do passo como na ração, ele explode, é muito melhor de trabalhar. E, por coincidência, essa semelhança do meu gado contra o Claudinho, o meu menino trabalha lá em casa, curta da papelada, me alertou, falou, são os 80 touros, 24 vacas na Naviraí, lá atrás. Eu falei, é por isso que é a mesma cara, o mesmo tipo, né. Muitas vezes usamos os mesmos touros, então essa semelhança não veio por acaso, veio porque saiu da mesma fonte, né. E a gente vive disso, então nós não podemos brincar de criar gado, nós temos que criar um gado que paga nossas contas. Uma tourama apartada aí, que vem da cabeceira, prateleira de cima. Fazenda Camparino sempre faz questão de trazer esses animais diferenciados. E todo mundo que passou aqui na Vistoria essa semana, Matheus, realmente muito impressionado com o biotipo desses animais, com as médias, né, que a gente vai ter aí, desde peso, as médias dentro dos sumários de avaliações, porque a gente sabe que é muita responsabilidade, né, estar nessa vitrine que é a Expogenete. Então, Isa, a gente acha que é o ano que a gente trouxe o gado mais padronizado que já teve na Viraí Camparino, onde o gado está com 23 meses de idade, de média, 810 quilos, 40 de CE e top meio no IQG. Então, é uma grande oportunidade aí do ano para adquirir excelentes touros, os top da safra da Camparino. E a Natália é cada vez mais envolvida com esse projeto, como sucessora também de seu Zé e Dona Edilza. Talinha, como que é chegar nessa edição do Naviraí Camparino, participando muito da organização de tudo isso, muito também à frente dos trabalhos de divulgações, via mídias sociais, sempre atendendo muito os clientes. E assim, um ano, onde seu avô comemora 80 anos, né, já comemorou, né, mas pra gente, assim, é uma data muito marcante. É, é muito especial, né, 80 anos e essa edição, pra mim, é muito especial, porque é o primeiro leilão mesmo que eu faço parte realmente da equipe Camparino, né, cuidando da parte financeira e das mídias. E o trabalho em família, né, eu, Matheus, meu avô, minha avó, eu acho que isso é muito bom e isso traz uma alegria muito grande. E é muito bom estar aqui presencialmente, né, com a casa cheia, eles gostam muito disso, né. A gente fala muito que a vida do seu Zé foi uma vida pela pecuária, e são 80 anos que ele completou esse ano de 2022, então acho que nada melhor do que a gente celebrar esse trabalho de dedicação em prol do Nelore, em prol do Zebu, né, do que agradecendo e falando da importância disso pra pecuária nacional, né, Roberta? É um formador de opiniões, ele tem feito um trabalho, né, junto com a Camparino e toda a sua equipe, de mudar a história da pecuária no Brasil. A contribuição da Camparino pra pecuária, ela tem sido transformadora, de impactar não só o rebanho, mas de transformar pessoas que estão ao lado dele. Ele é criador desde os 18 anos de idade. Então, ao longo dessa jornada da vida dele, quantas pessoas ele conseguiu transformar, e isso foi virando um efeito cascata. A nossa jornada, nós temos aí quase 20 anos juntos. E eu sei que eu sou uma pessoa diferente depois que nós começamos a trabalhar junto. em todos os sentidos. A gente não separa a vida profissional da vida pessoal. E esse é o nosso relacionamento. É um relacionamento, hoje mesmo, nós encontramos pela manhã e ele falou, nós somos o equilíbrio, né, deu certo. Eu sempre buscando a beleza zootécnica, a beleza morfológica, e você não me deixando falhar no melhoramento genético. E as coisas caminharam pra isso. Então, nós temos, só de expor genética, nós temos 15 anos. Uma maratona com mais de 160 touros em pista. Todos valorizados no martelo, chegando a uma média de mais de 62 mil reais por lote. Essa é a grife Naviraí Camparino, deixando sua marca na Agenda de Leilões 2022. É uma grande honra a gente estar aqui, né? Eu estive lá na fazenda do Seu Zé nos 80 anos. Eu venho acompanhando o trabalho dele aí nos últimos 20 anos. A evolução do gado é muito grande. O que as pessoas vão ver hoje, os produtores vão ver hoje, é algo nunca visto. Tanto a Naviraí como a Camparino estão de parabéns. O que são os queiciais! Os bom não adeusam a ocupação, os bom não 1998, evitam a ocupação. Os bom não adeusam a ocupação, os bom não adeusam a ocupação, Obrigado.